Olá meus amores, como vocês sempre me pedem, hoje eu vim trazer como é que eu faço o meu tempero, tá? Esse tempero que eu faço, essa quantidade aqui, eu fico com ele uma semana, tá bom? Então, vocês vão precisar de dois pimentões, três tomates, coentro e uma cebola, tá? Eu vou botar esse aqui para não ficar ruim, vinagre e eu esqueci do alho, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso temperinho, né? Que vocês me pedem tanto para ensinar como é que eu faço o meu tempero. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, gatinhas, agora um liquidificador, um processador, tá bom? Eu esqueci de comprar o alho, eu acho que eu coloquei nessa cola, mas eu não estou achando aqui, tá? Então, como eu não estou achando, eu vou usar o alho pronto, tá? Ou sem pimenta, ou desse tipo de potinho. Eu vou colocar esse tanto aqui, tá? Vou colocar aí. Vou colocar um pouco de vinagre. Cadê meu vinagre? Tá aqui. Vou colocar um pouquinho de vinagre, só para o suficiente que dê para eu bater o tempero. Vou colocar só isso aqui de corante ou coral. E vamos lá. Eu começo a piquei os temperos, como vocês viram, tá? E eu começo a bater aos poucos. Eu boto a metade do tempero. E vamos lá. Sempre no pulsado. Tá aqui o nosso tempero pronto, tá? Para vocês verem. Deixa eu pegar outra colher aqui. Eu até agora estou tremendo. Tempero pronto tá aqui, tá? E essa quantidade aqui de tempero eu uso uma semana, tá bom? Se vocês quiserem colocar o alho, vocês batem primeiro o alho, tá? Até ele bater todo. Depois você vai colocando os temperos, tá? E agora eu vou arrumar essa bagunça que ficou aqui. Copo de liquidificador no chão. Tá? E vou mostrar a vocês o que foi que aconteceu com a minha câmera. Ela tá ligando, tá? O áudio tá beleza, que eu já testei. Só que o seguinte. A tampa... Deixa eu ver um pouco claro. Era para ser um vídeo culinário, mas um vídeo de tragédia. A tampa quebrou, tá? E geralmente, quando eu esqueço de tirar essa tampinha aqui, ela me parece uma mensagem avisando que eu tenho que desligar a câmera e remover a tampa. E tá assim a tampa, ela tá aparecendo essa mesma mensagem. Então, eu vou ter que levar, achar algum lugar para que conserte ela. Então, é isso aí, meus amores. Vídeo de culinária de hoje, que foi o tempero, virou um vídeo de tragédia. Até o próximo vídeo. Um beijo, cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que agora eu vou tomar água com açúcar, que eu fiquei nervosa. Tô tremendo. Beijo.